Está muito frio carambas e aquilo que é recomendado é que com muito frio não se pratique desporto embora estejam aproximadamente poucos graus neste momento, a aula continua a um ritmo um bocadinho mais baixo para não puxar aquela coisa assim forte por causa do frio porque até a própria terra está congelada. Sejam bem-vindos a mais uma aula, estou quase a terminar este périplo pelos 30 vídeos e no trigésimo vídeo eu explico a razão de tudo isto e se vai haver continuidade ou não vai haver continuidade porque eu próprio ainda não sei francamente, sejam bem-vindos. Tchau! 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 ultrapassagens. E nós começamos por explicar aquilo que são os regulamentos de ultrapassagem e aquilo que não está regulado, ou seja, tens a parte que está efetivamente regulamentada e depois tens a parte do respeito, da ética e do bom senso, que muitas das vezes também não é explicado aos atletas, aos jovens atletas, aos futuros atletas. Os regulamentos são muito claros, a linha pertence a quem vai na frente e, portanto, aquele pessoal que se põe esquerda, 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 é só burro, exatamente. Uma das coisas que por acaso aqui manifestaram logo e repararam é, os atletas da frente são educados ou muito calados e isto também, infelizmente, também se vê em Portugal, aquele pessoal que realmente anda não faz escandaleiras. São muito educados a pedir porque sabem nos regulamentos, sabem o que é correr e sabem estar. E é aqui que eu batalho muito para que as coisas realmente aconteçam e bem. O regulamento diz, a linha da frente é tua, o contacto físico propositado é proibido, cruzar linhas para evitar que o atleta traje outra passo é proibido e, portanto, tudo o resto encaixa no bom senso. Bora, 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 bora. Bora, mandrique,yorsun. Bora, mandrique, chega, 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 chega. Como o Rafael estava a explicar aqui nesta aula, a parte da ultrapassagem é fundamental até mesmo a nível tático, como por exemplo, e vocês conseguem avaliar isso muito bem mesmo a nível de Taças do Mundo. Vamos imaginar que tu és mau a subir mas és muito bom a descer. Tu podes forçar na descida para na próxima subida entrares à frente e abrandares propositadamente a pessoa que vai atrás de ti e não a deixares dessa forma atacar. São jogos táticos, perfeitamente legítimos de fazer. Nós vimos essa guerra, por exemplo, entre o Valero e o Nino, onde o Nino é o primeiro atleta conhecido numa Taça do Mundo onde ele ataca a descer. O Nino fazia isso muitas vezes com um Absalão. Atacava a descer. Mas para isso é preciso nós, digamos que, contermos os estragos onde nós não somos tão bons. Portanto, saber ultrapassar, saber onde se deve ultrapassar e fazer esse tipo de leitura de terreno e a leitura do jogo, levar uma tática para a corrida, é importantíssimo. Ganham-se corridas assim. Ok? Agora quem começou à frente começa atrás e nos grupos de três, quem começa à frente troca de posição com outra pessoa qualquer. Ok? Tenham só atenção que troquem todos de posição. Ou seja, quem começou em terceiro agora também começa noutra posição qualquer. Ok? Nos começaram dois. Trocam e deem mais espaço. Nós para chegarmos aqui a este patamar, nós fizemos progressões, ou seja, ao longo das aulas existem temas que nós vamos introduzindo. Para quem vai seguindo por aí, só para explicar. Nós primeiro explicamos como é que se faz um sprint, ou seja, aquilo que chamamos uma aceleração progressiva, porque tecnicamente é difícil. Olha, reparem. Segundo grupo. Exatamente como nós ensinámos, é quem vai na frente, a linha é dele, portanto o teleta que quer ultrapassar tem que usar a linha suja se estiverem a competir diretamente. Tecnicamente, muita gente é quem eu pergunto, sabes fazer um sprint? Ah, sei! E não saem, na verdade não sabem, é preciso saber fazer uma aceleração progressiva, sob o custo de nós gastarmos demasiada energia logo no arranque e perdemos ali muito da fosfocreatina, que depois era fundamental para nós desenvolvermos, exatamente, potências altíssimas e úteis para o sprint. Então nós começámos por ensinar a fazer as acelerações progressivas, depois ensinámos a manter aquela potência durante 30 segundos, são aquilo que vocês às vezes conhecem como as repetições de 30 segundos nós ensinámos aqui no terreno, no short track, como é que se mantém isso, como utilizar isso no terreno e só consegues efetivamente aprender a fazer isso depois de saber fazer uma aceleração progressiva e agora estamos a utilizar, no fundo, esses 30 segundos para uma coisa muito mais prática. Ou seja, porque é que não servem só os 30 segundos? Porque é que eu treino 30 segundos? É só para fazer algum tipo de estimulação bioenergética? Não, é por exemplo para utilizares numa ultrapassagem. 30 segundos, potência máxima, uma aceleração progressiva muito bem feito, servem para te fazeres uma ultrapassagem, para manteres uma posição, para ganhares vantagem, para muita coisa. São aquelas pequenas coisas. E tu dizes assim, epá, mas eu não faço competição, para que é que isso me serve? Por exemplo, para chegar-se primeiro à bifana, no tasco, isso é importantíssimo, não é? Porque a bifana está mais suculenta, o pão está mais fresco, nem que seja um minuto mais fresco do que o colega de trás, a cerveja tem mais espuminha, é muito útil, muito, muito útil. O saber não ocupa lugar, meus caros. Já dizia a minha avó. Tchau, tchau. A questão não é que seja precisa, a questão é que eu quero saltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.